Medo na estrutural. Foram quatro assassinatos em menos de uma semana. Os moradores protestam contra a guerra entre gangues lá na cidade. Quatro assassinatos em menos de uma semana. Quase todo dia morre um, dois. A gente fica com medo de uma bala perdida. Muito assustado, muito assustado mesmo. Eu mesmo fico nervosa. Esta é uma das principais avenidas da estrutural. A administração da cidade fica aqui. O centro de saúde também. Ainda há um posto da polícia militar e outro da polícia civil por aqui. Além disso, o local é bem movimentado. Há muito comércio. Mas os moradores da estrutural dizem que nem com tudo isso se sentem seguros aqui. Fica com medo, né? Por causa que esse pessoal fica matando uns uns outros aí. As pessoas realmente ficam comentando nas ruas. Ficam amedrontadas, sim. Gesiane mora na estrutural. É aqui que ela cria o filho. Vitor, de um ano. Mas admite que se pudesse, iria embora da cidade. Com medo. De tudo, drogas, assassinatos, de tudo. Porque não dá pra ter o filho, não. Várias pessoas com quem eu conversei durante a reportagem disseram que a violência na estrutural é tão grande que é uma espécie de toque de recolher na cidade. Não é nada oficial, mas é que muitas pessoas ficam com medo de sair pra rua depois que escurece. O morador, quando ele vê um clima tenso igual a esse, deu 10, 10 e meia da noite, 11 horas, você não vê mais ninguém na rua. E quem tá na rua tá correndo risco de vida aqui na estrutural. No início da semana, um homem de 30 anos e um adolescente de 15 foram assassinados com vários tiros na cidade. Dois dias depois, o suspeito de cometer o crime foi executado pelo irmão de uma das vítimas. Foi o terceiro homicídio em menos de 48 horas. Também nessa semana, um jovem de 14 anos levou pelo menos 5 tiros quando saía do lixão da estrutural. Em fevereiro, um crime que chocou o Distrito Federal. Um adolescente foi queimado depois de sofrer uma emboscada. Tudo porque um outro jovem sentiria ciúmes da namorada. Cercados pela violência, os moradores da estrutural se sentem abandonados. A gente tá iliado aqui. Nós estamos excluídos de Brasília. Todas as políticas públicas que vêm pra estrutural parecem vir só de fantasia. Vêm uma semana, sei lá, e depois sonham. Vem uma semana. Sabe se Miguel. A mãe? A mãe? A mãe. A mãe? Obrigado.